Sai de novo! Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a do Santos? A do Palmeiras? A do Vasco? Botafogo? Vitória? Bahia? Flamengo? Então quem é flamenguista aponta a máquina de furar? Mas sou então... Apontou? 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 Camarote? Camarote? Apontou? Mas sou então... Botei... Naadou! Embalei pra três... Quem é esse, Alacaju? Sai de mama! Andando na avenida sete, encontrei E pintinho do meu marido Achou então Botei, botei na U Na doibê E empalei pra três Botei, botei na U Na doibê Rosalvo vai na três Ufa! W E para Sus! Proca aade Jo Eu disse dog, 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 dog Na doibê Tévoli Tévoli Sai de vamo! Sai de vamo! O Brasil todo vai saber que vocês sabem o repertório pra gente todo Simbora a pistola do amor!